Fala aí galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Eu vim aqui fazer esse vlog rapidinho aqui, jogo rápido, pra conversar com vocês. Cara, é chumbo de todo lado. O ataque do Flamengo treinou, esse último treino antes do jogo. Foi muito bom pra gente já ver as caras novas do Flamengo, o Everton Ribeiro, o pessoal treinando e tal. O Geovânio foi batizado, assim como todos que chegam. Muito legal, tá tudo lá no meu Instagram. Eu acabei de postar no meu Instagram o vídeo que tem o Geovânio sendo batizado. Alguns jogadores como Everton Ribeiro chutando pra gol, participação desse pessoal novo aí no treino. E o mais engraçado, a gente tem batedor pra caramba, cara, de falta. É Guerreiro, é Rodinei, é Everton Ribeiro, tem o Conca, que quando entrar também bate falta. É batedor de falta pra tudo quanto é lado. A gente não sabe nem quem a gente pede pra bater a falta. Vai ser uma dor de cabeça pros goleiros adversários. Então vai lá, ó. No Instagram, arroba paparazzo, underline rubro, underline negro. Arroba paparazzo rubro negro. Mas tem esses underlines aí entre paparazzo, arroba paparazzo, underline rubro, underline negro. Beleza? É fácil. Tá aí também no vídeo. E eu vou colocar o link do vídeo do treino pra vocês e também do batizado do Geovânio. É tudo no mesmo vídeo. Um minutinho, mas eu vou botar aí na descrição. Vocês podem ir lá. Aproveita. Segue no Instagram. Porque eu vou estar sempre postando os vídeos que não são de minha autoria. Lá no Instagram, chamando vocês aqui. E aqui vocês sabem, né? Se inscreve aí no canal. Aciona a notificação no sininho. Deixa o like. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Ah! Lembrei. Eu também não tenho ainda. Vocês querem o manto branco? Não é isso aqui não. A nova. Tem a faixa vertical. Vocês querem o manto branco? O uniforme número 2 do Flamengo? Novinho. Então, galera. A Urubucã, o pessoal da Urubucã, os meus amigos Deco, o Patrick. Eles vão me entrevistar na segunda-feira. E eu vou deixar na descrição aí o link. E vocês já também se inscrevem no canal deles e acionam a notificação. Porque eles vão sortear a camisa 2 do Flamengo, o manto branco. Então, além da entrevista aqui com o paparazzo rubro-negro, eles vão sortear o manto branco. E ele falou, o Patrick, que se eles baterem 25 mil inscritos, até sexta-feira, ele vai na loja, vai comprar mais uma camisa de jogo 1. E vai sortear as duas. Ah, moleque! Até eu vou me inscrever. Será que pode? Vocês, por favor, não vão dizer que é armado se eu ganhar. Porque eu costumo ser sortudo, hein? Pelo amor de Deus. Se eu ganhar, não foi armado. Valeu, galera. Fui! Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.